Há mais ou menos dois anos atrás eu postei um vídeo sobre o Cellpit pessoal falando que ele tinha criado um RPG E que tinha algumas novidades bem interessantes vindo por aí Se tu não sabe o que é RPG, é basicamente um jogo de interpretação onde cada jogador tem um personagem assim E diante de um mundo eles interpretam e assim a história vai se criando Então a segunda temporada do RPG tinha acabado e todo mundo tava esperando muito mesmo uma terceira temporada Com isso no mês de outubro, isso ainda há dois anos atrás O Cellpit começou a criar um suspense assim nas redes sociais dele E ele criou uma live pra supostamente então anunciar a terceira temporada Entretanto quando a live foi aberta tudo que tinha lá era um contador com 72 horas O que parece que deixou o pessoal muito ansioso Não era só um contador mas também assim uma tela cara cheia de enigmas e era um pouquinho sinistro na verdade Depois das 72 horas o que veio não era só a terceira temporada não Assim que o Cellpit iria fazer um jogo baseado no universo que ele tinha criado O enigma do medo pessoal entrou pro Catarse pras pessoas comprarem a pré-vena e ajudarem com a produção O Cellpit botou uma meta de 500 reais pra ser batida em um mês Entretanto em apenas 3 horas o Cellpit já tinha batido aquela meta Hoje em dia olhando o Catarse foram mais de 4 milhões de reais arrecadados Mas e aí mano se passaram 2 anos Tem algumas pessoas cobrando e reclamando também falando que foi muito dinheiro e que o jogo não tá pronto Mano etc etc E eu quero falar bastante sobre isso então vamos Antes de continuarmos pessoal eu uso um navegador faz muito tempo Porque na minha opinião é realmente o melhor tá ligado Então eu tenho um certo orgulho de ser patrocinado aqui por eles gente Opera GX Dá pra dizer que o navegador é assim focado pra gamers Principalmente por conta do GX Control Que tu entra nessa primeira aba aqui gente ele consegue limitar o tanto da memória RAM e também da internet que o Opera vai usar Ou seja tu pode jogar cara enquanto tá realmente com o navegador aberto Tipo ouvindo música Diferente da concorrência que confessa vai mano tem alguns navegadores por aí que meu Deus é muito pesado Tu pode até mesmo ver a comparação da memória RAM e CPU entre os dois navegadores cara se liga só Enquanto com o Opera é muito tranquilo Aqui nessa barquinha da esquerda tu ainda pode ter o teu Instagram logado, teu Discord, Twitter, Telegram pessoal e todos esses aqui Olha a facilidade cara clicou conversou pronto vazou Pra quem usa celular pessoal o Opera também tá disponível pra mobile Gamers e celular pessoal vocês não foram esquecidos E eu sei que tem muitas pessoas que tem extensões assim em outros navegadores tipo no Chrome E tem medo de trocar navegador cara porque vão perder as extensões Mas deixa eu contar um segredo aqui pra vocês Todas as extensões que tem no Chrome pessoal são totalmente compatíveis com o Opera Então não tem erro né gente também o wallpaper cara tudo personalizado é muito lindo Faz o download agora do Opera tanto pra computador ou celular e vai ser feliz com o melhor navegador do planeta Tamo junto Opera e agora bora pro vídeo O Cellbit talvez seja um dos criadores mais antigos que eu acompanho aqui na internet E eu gosto bastante dele cara eu sei que isso se divide bastante sabe Algumas pessoas odeiam o maluco mas é bem negável que o trampo que ele faz é muito legal Ainda mais em relação ao RPG e o jogo dele Eu sinto que é bem natural do brasileiro assim ser hater de outros brasileiros que tá fazendo algo interessante pela comunidade talvez Um exemplo que a gente pode dar é o 171 O 171 lançou recentemente de forma não completa ainda E eles também não tinham um orçamento muito grande e mesmo assim eu acho que o jogo tá bem interessante E é claro que sempre vão ter pessoas querendo diminuir o trabalho quando algo é feito no Brasil Aparentemente porque brasileiro não pode fazer nada sabe A gente só tem que ficar jogando cara e usando coisa gringa e é isso Sempre tem que ter uma comparação muito grande como por exemplo O 171 sempre foi vendido pelas pessoas como GTA brasileiro Mas os próprios criadores do 7U nunca falaram sobre isso sabe Sobre ser um GTA brasileiro E sim sobre um jogo que se passa no Brasil e é isso E como que alguém poderia esperar um GTA brasileiro com essa diferença de orçamento tá ligado Eu não sei vocês mas eu nunca tinha visto de fato um jogo que se passa no Brasil Pra mim isso foi algo muito novo e eu gosto de me sentir representado Todos os jogos que geralmente a gente joga cara além de não serem criados no Brasil Também não tem muita coisa pro nosso lado do lado da nossa cultura A gente pode citar sim alguns jogos que aparecem alguns mapas com o Brasil e tal Mas é algo geralmente muito estereotipado e muito nada a ver sabe Não é realmente a nossa essência E o Cellbit por exemplo ele tá criando esse jogo totalmente pro público brasileiro focado na gente O que é muito interessante Sim inicialmente o valor foi de 4 milhões de reais E é claro que muitas pessoas podem pensar que isso é um valor muito grande pra fazer um jogo E eu vou tentar muito cara não fazer aquelas comparações Então por exemplo ah mano GTA 5 gastaram 250 milhões de dólares pra ser feito GTA 6 provavelmente serão bilhões de dólares cara bilhões Realmente é bem diferente eu acho que a gente tem que trazer sabe pra nossa realidade assim Mas a partir do momento que ser pra criar um dos maiores jogos do mundo como por exemplo GTA 6 Uma empresa pode gastar 2 bilhões de dólares Significa obviamente que não é barato pra se produzir um jogo bem feito Imagina o quanto de artistas, programadores, desenvolvedores eu nem sei mais o que precisa pra fazer um jogo É algo muito complexo e não é rápido Muitas vezes ter dinheiro não é só necessário assim pra se produzir Mas sem tempo cara e ideias e mais tempo ainda Correção de bugs cara eu nem imagino mais o quanto de coisa O cara pegou 4 milhões e tá demorando mais de 2 anos pra fazer um jogo 2D Eu falei que não ia tocar muito nessa tecla do GTA mas é meio difícil GTA 5 foi publicado em 2013 Já vão fazer 10 anos e não sair o outro GTA ainda Eu acho que isso prova que nem sempre o orçamento faz milagre E eu não falo isso como se o orçamento do Cellbit também fosse muito alto sabe Se a gente dividiu os 4 milhões em relação a 2 anos ficam mais ou menos 160 mil reais por mês Com certeza pra mim cara e pra ti isso aí é uma grana infinita Mas eu fiz algumas pesquisas e aparentemente 20 pessoas começaram iniciando ali cara fazendo o jogo Só isso aí cara já fica 8 mil reais por cada pessoa por mês Contando que o número de pessoas não aumentou cara durante o projeto todo que eu acho que sim aumentou bastante Olha só isso aqui então A gente já teve alguns trailers sabe inclusive o último que eu achei muito legal mesmo E esse último trailer aí cara nos mostrou alguns dubladores que sinceramente cara Só uns 2 milhões de reais já poderiam ter ido embora pela qualidade da equipe Wendel Bezerra, Guilherme Briggs, Pamela Rodrigues, Fred Mascarinhas, cara Manolo Rey Se eu falo a todos mano eu acho que vocês vão ficar em choque Mas é só olhar os personagens que esses dubladores aí cara já dublaram E vocês vão ver que é uma equipe de peso realmente cara e certamente não é barata não E nem deve ser os caras são muito bons Realmente mano se tu pensar nossa 4 milhões de reais Pra qualquer pessoa isso aí é realmente muito dinheiro Bota o ensino do bem que cara deixa rendendo lá que tu nunca mais vai trabalhar tá ligado Mas pra fazer um jogo quando tu quer fazer algo muito incrível E sempre tá adicionando coisas incríveis nossa eu acho que o valor inicial sinceramente já foi embora Esses comentários maldosos mano é claro que não são a maioria sabe Mas eles existem sim e de certa forma cara sempre vão existir pra diminuir o brasileiro que sonha em fazer algo a mais É um momento que tá cada vez mais maluco assim tem cada vez mais gente trabalhando nesse jogo e a gente tá Mano eu tô muito orgulhoso de verdade eu tô muito orgulhoso é um processo trabalhar em criação de videogame é uma coisa muito pesada é muito Demanda muito tempo muito esforço e é e é um trabalho ingrato assim nesse sentido que as pessoas não estão vendo óbvio que os apoiadores né tem um grupo dos apoiadores que estão sempre recebendo updates do jogo mas a maioria das pessoas Tipo assim eu tenho que ler todos os dias coisas do tipo eu soube que pegou o dinheiro do Catarse e sumiu tipo brother já lancei dois trailers a gente tá se você tivesse realmente se importando com isso você era só dar um google que você achava uma cara infinitas informações sobre o jogo Ah e as pessoas não fazem ideia do quão caro vai fazer um videogame E tipo assim sempre quem fala isso todo mundo que fala isso não apoiou o jogo são pessoas aleatórias random na internet tá ligado Quem apoiou o jogo tá vendo ele ser produzido porque a gente tá mandando updates constantes do jogo Isso aí que o Cellbit falou mano é mais pura realidade as pessoas que criticam geralmente não estão interessadas em realmente saber as coisas de fato Eu vou dar um exemplo mano que tipo pô eu não acompanho tanto o Cellbit sinceramente fazia meses ou anos cara que eu não via falar sobre o jogo dele Mas em 5 10 minutos pesquisando no youtube cara e no google eu descobri que sim tem vários trailers cara foram lançados várias coisas E que o jogo também já tá na pré-venda cara na nuvem e que vai ser lançado aparentemente no ano que vem Mas quem faz esse tipo de comentário e quem semeia também essas pessoas não estão interessadas de fato no jogo Tem só o interesse em sei lá mano qual o interesse de alguém assim tá ligado Eu sei que a realidade brasileira no seu total é muito diferente não é fácil não 4 milhões de reais é muito dinheiro Mas eu gostaria de fazer uma analogia de por exemplo Avatar 2 cara o filme mais esperado eu acho que do ano cara não sei pra mim pelo menos Esse filme aí teve um orçamento de 250 milhões de dólares e esse valor aí 250 milhões Foi um orçamento menor ainda cara do que o jogo feito em 2013 O GTA V cara em 2013 imagina só Produzir jogo cara aparentemente é mais caro que cinema Botando nessa perspectiva é igual tu esperar que um filme de 100 mil reais seja feito muito rápido e que ainda seja maravilhoso Todo mundo tem ciência cara é claro que o Cellbit jamais pegaria um catarse assim cara encheria de dinheiro e vazaria Eu acho que o dinheiro que ele ganha com a internet o cara com as lives patrocina e tudo mais A curto ou a longo prazo o cara vale muito mais do que 4 milhões também Sério que eu tô argumentando aqui cara dizendo que o Cellbit não pegou a grana e fugiu Eu achei esse comentário aqui mano que eu queria muito mostrar pra vocês mesmo Vou ser bem sincero aqui Se eu fosse o Cellbit eu pegava esse dinheiro forjava minha morte e sumia do mundo A realidade é que o dinheiro às vezes ele é só um intermediário pra te conseguir realizar os teus sonhos sabe E nesse caso eu acho que é isso que tá acontecendo E ano que vem mano vai ter o lançamento de um jogo incrível mano em brasileiro E que eu espero que realmente seja absurdamente bom o cara pra calar a boca de qualquer haterzinho de Twitter Enfim esse foi o vídeo mano comprem o jogo Se inscreve aí cara se tu quiser Até a próxima aí Tchau